Um jogador não pode fazer um gol contra diretamente a sua própria meta, de que? De um tiro livre direto, que é esse do vídeo, um tiro livre indireto, um tiro de meta, um arremesso lateral, enfim, de nenhuma forma de reinício de jogo. Quando o Arthur vai reiniciar o jogo, se ele fizer um gol contra diretamente, é escanteio. Pronto, mais uma dica aqui de regra de futebol muito importante. Inscreva-se aí no nosso canal e dê o like aí abaixo. E hoje à noite, lembrar que hoje é segunda-feira, 14, teremos a Pito Regra FIFA, 7 da noite. Espetacular, imperdível, falando tudo de arbitragem. Valeu, abraço!